É, meus amigos, teremos Evolution novamente aí no mês de agosto e foi anunciada essa semana a line-up com os jogos que estarão lá nesse evento de games de luta deliciosos, a gente gosta tanto aqui no canal. E nós vamos comentar sobre a line-up, expectativas e uma parada muito legal que vai rolar aqui no Brasil também, que pode levar algumas pessoas a poder conferir as finais da EVO. Saudações, Delícia, sou Caio Nobre, vamos para mais um videozinho de jogos de luta aqui no canal e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanios evoluído aqui com vocês. Eu estou aqui com o meu querido Alanios para a gente poder comentar aqui sobre essa line-up da EVO, falar sobre os jogos e tal e levantar algumas expectativas acerca desse evento aí também. Anúncios que podem acontecer ali, inclusive de jogos aí da Netherrealm e quem sabe, rapaz, novo jogo chegando aí, 30 anos de mortal, não sei. A gente vai discutir sobre isso daqui ainda e falar sobre a Platinum do Brasil que o Playstation está organizando. Então já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Então vamos lá, Alanios. Deixa eu trocar minha tela aqui para a gente poder conferir junto com o pessoal algumas informações da EVO, para a gente poder conferir também os jogos. Só para vocês se situarem, pessoal, quem ainda não viu, tá? O evento vai acontecer em Las Vegas, como vocês estão vendo aqui na tela agora, entre os dias 5 e 7 de agosto de 2022. Vai se rolar um evento presencial aí, vai ser muito da hora, um final de semana inteiro aí com muita pancadaria para nós. E aí, além dessa data aqui também, eles revelaram para nós a line-up com os jogos que estarão presentes lá. School Girls, Tekken 7, Street Fighter V novamente, King of Fighters XV fazendo a sua estreia, né, que foi lançada esse ano aí para nós. Dragon Ball FighterZ, Mortal Kombat 11, Guilty Gear Strive, Melted Blood e Granblue Fantasy Versus. Ou seja, só jogo cabreiro, né, Alanios? Só jogo pesado mesmo, assim, para a gente poder conferir. E que a gente sabe que tem, além de uma line-up de jogos foda, né, tem uma line-up de players, pro players aí, bem bruta. Assim, então a gente pode esperar aí algumas competições bem interessantes, principalmente de jogos que a gente gosta, como Street Fighter, Mortal Kombat, Dragon Ball FighterZ. E eu tô muito ansioso também, Alanios, para poder ver a estreia do KOF e o que essa galera vai trazer para a gente, assim, né, com relação às mecânicas do jogo aí. Agora que eles vão ter, né, até lá eles vão ter tido muito tempo para poder experimentar os personagens, já vão estar sabendo de tudo que o jogo tem a oferecer. E daí vai aparecer uns monstros aí no meio do caminho e eu acho que vai ser muito da hora. O que você acha, Manolo? A respeito do KOF, eu ouvi, acho que foi ontem, cara, eu assisti uma partida do Xiao Hai e, mano, o cara tava fazendo uns negócios brabíssimos com o Kyo ali, né, já tava arrebentando. Então eu tô bem ansioso para ver esses caras jogando. Eu acredito que desses jogos, né, o que mais promete partidas acirradíssimas, assim, aqueles showsão mesmo, é Street Fighter V, né, porque tá aí há muito tempo já. Acho que dos jogos que estão aí, Street Fighter e Tekken, acho que são os que estão há mais tempo na estrada, então prometem bastante aí partidas muito boas com players com técnicas absurdamente refinadas, né. Dragon Ball FighterZ é aquele negócio que a gente já tá acostumado, aquelas partidas insanas, né, que a gente pira. Mortal Kombat também, mas aí Mortal Kombat é mais pra gente passar nervoso com o boneco chato. Até que o Mortal Kombat 11, cara, nos campeonatos dos Estados Unidos que rolam, assim, e tem aqueles caras que a gente já conhece também, né, a gente já tá acostumado, tipo Sonic Fox, Ninja Killer e tudo mais, eles até que variam bem o panteão de personagens, assim. A gente vê muito em outras regiões a galera pegando uns personagens meio que padrão que a gente tá acostumado a ver que tão meio que quebrado no jogo, mas desses outros caras aí a gente acaba vendo, sim, algumas coisas bem interessantes acontecendo ali. E, pô, a gente vê meio que o último campeonato MK11, a gente vai entrar nisso daqui a pouco, né, acontecendo aí com esses caras disputando uma última vez, porque eu acho que na próxima EVA que for rolar, a gente já vai ter um novo jogo da Netherrealm aqui nas nossas mãos, aí ele deve substituir o Mortal Kombat 11 nesse processo. Não sei, né, não sei, depende de qual jogo vai ser também, mas vai ser muito da hora, cara, ainda mais que o último presencial que nós tivemos foi o Final Kombat que o Sonic Fox ganhou. Então é achando a galera chegar com sangue no zóio ali, principalmente no Ninja Killer, pra poder ver se ele pega essa pra ele, né, mano, vai ser doido. Essas partidas offline, cara, são muito boas, né, é literalmente a skill do cara ali, contando o frame e tal, é um negócio bravíssimo. A galera que acompanha a EVA há um tempo, né, deve tá se perguntando, né, por que que o Smash não tá nessa lista, né, porque o Smash Bros tá aí há muito tempo e, na verdade, foi a Nintendo que não deixou. Não tenho mais informações aí, não sei o porquê, mas é a Nintendo que dessa vez falou, ah, não, vai não. Não deu pra entender que o Smash sempre teve muito presente, sempre teve um público legal que acompanha os campeonatos lá, é um jogo realmente bem, assim, competitivo, né, a gente vê algumas partidas bem sanas mesmo, se você procurar no YouTube, por exemplo, vocês vão encontrar. Mas, ainda assim, nós temos uma lineup de jogos ali muito daoras. Só falando rapidamente, o PlayStation aqui do Brasil, junto com a Warner, eles estão fazendo a segunda edição da Platinum do Brasil, que é um campeonato aí que vai envolver também influenciadores e proplayers aqui do Brasil, onde o time vencedor, cara, vai ter a oportunidade de conferir a EVO presencialmente, com tudo pago lá, velho. Imagina só que é maravilhosa, então vai ser uma parada bem legal que vai acontecer aqui no BR também. Nesse mês de março inteirinho aí, teremos lives e tudo mais. Eu vou deixar o link da notícia completa aqui embaixo no comentário fixado pra vocês, do nosso site onde a gente fala sobre isso tudo, como é que vai acontecer, datas e tudo mais, tá? Vai ser muito legal, cara. Eu acho muito importante a gente apoiar isso também, porque, pô, é os nossos brasileiros, né, mano, com a chance de ir pro negócio lá e ver eles competindo aqui entre si por isso, vai ser louco, vai ser louco. Um outro ponto que é interessante a gente comentar com relação à EVO é a questão de anúncios, né, galera? A gente sabe que a EVO é um palco muito propício pra grandes anúncios de jogos de luta. E ainda mais que agora tá nas mãos do PlayStation, que tá engrandecendo ainda mais esse evento aí pra gente e tal, é uma coisa a se pensar. Porque a gente tem aí jogos não anunciados como o próprio novo jogo da Netherrealm, que ainda não veio, o Ed Boon tá aí, já comentou a respeito disso, que a gente vai entender quando o jogo chegar, por que que eles quebraram o padrão, por que que não foi anunciado ainda e tal. E aí, é natural algumas pessoas pensarem que a EVO pode ser o palco pra revelação desse jogo. Mas assim, nós temos duas possibilidades, eu acredito. Eles realmente segurem esse anúncio pra EVO no mês de agosto, que ainda tá um pouquinho longe, né, diga-se de passagem, nós estamos no mês de março ainda, no mês de março, então até agosto ainda tem um chãozinho. Ou então, eles fazem um anúncio, um teaser, alguma coisa assim, antes. E na EVO, eles entregam mais detalhes, ou então, se eles já estiverem com o marketing desse novo jogo rolando nesse período, lá eles guardam pra poder apresentar, sei lá, um personagem novo, alguma coisa do gênero assim, desse novo jogo que eles estão fazendo. Saca? O que que você acha, Alex? Eu acredito que uma estratégia interessante seria fazer como a Capcom fez. Solta um teaser pra falar, ó, tem isso aqui chegando. Depois chega ali na metade do evento e solta o restante das informações. Inclusive, eu acredito que a gente vai ter mais notícias de Fighters 6 em agosto lá na EVO, hein? Com certeza. Eles vão mostrar pra gente coisas do Street 6 em junho ali, mais ou menos. Que é o Summer dos Estados Unidos, né? O verão deles lá. E aí, com certeza, cara, com as informações que eles vão trazer pra gente do jogo, que aí eles devem trazer um pouco do roster, que vai vir, né? O roster base. E dar informações do jogo mesmo. História, mecânicas, talvez janela de lançamento. Embora eu acredite que não, eles devem dar uma segurada nisso daí, por enquanto. Mas aí na EVO, eles apresentam, tipo assim, personagens que eles não mostraram nesse primeiro evento, por exemplo. Mas levando em consideração que uma estação do ano demora cerca de três meses, agosto acho que ainda tá dentro, né? Então pode ser que o anúncio seja especificamente na EVO também, né? Então eles devem ter já planejado pra jogar lá na frente. Uma vez que a EVO, ela sempre que... Ela meio que foi sempre o torneio do Street Fighter, né? Então tem tudo a ver aí a questão da parceria da Capcom com a Sony e tal. Então é provável que se tiver dois eventos, ótimo, mais informação. Mas se tiver um momento específico, talvez seja a EVO que é o evento da Sony hoje, né? E aí toda essa parceria faz total sentido. Voltando pro Mortal Kombat, anunciar alguma coisa na EVO é sucesso, né? Eu acredito que é um ótimo momento ali. Tá todo mundo olhando, toda a FGC tá de olho ali, tá esperando alguma coisa. Então seria muito legal se eles trouxessem realmente lá. É, eu acho que vai ver um evento muito foda aí, cara. Ainda mais que ele vai marcar o fim de alguns desses jogos, por exemplo, na EVO, né? Igual, por exemplo, Street Fighter V. No próximo ano, cara, eu acho que nós já vamos ter Street Fighter VI nas nossas mãos. Porque eles devem lançar esse Street Fighter VI, eu acredito, até mais ou menos ali primeiro trimestre de 2023, alguma coisa do gênero, sabe? Eu não acho que passa disso. Então aí na próxima EVO já seria o Street VI, não o Street V. Então é uma chance, assim, cara, de despedida desse jogo. A mesma coisa com o Mortal Kombat 11. A gente não sabe exatamente o que eles vão lançar ainda, o que eles vão anunciar pra gente. Se vai ser realmente um novo MK ou se vai ser um jogo completamente diferente. Isso é uma coisa que a gente vai ter que esperar. Se for um jogo diferente, eles ainda podem manter o MK na lineup. Ou então eles já substituem de vez, como eles fazem, por exemplo, na época que vinham os Injustice da vida, eles tiravam o Mortal Kombat dali, deixavam ele como jogo secundário na real, não na lineup principal, mas colocava lá o seu jogo novo, na principal. Os outros eram coisas paralelas ali, secundárias. Mas vamos ver, mano. Eu acho que vai ser um evento muito foda. Sem contar que tem vários outros jogos que não estão na lista, não são das empresas que estão aí, mas podem também vir aí várias informações, né? Dentre eles, o DNF Duel é um que pode ter janela de lançamento, tá tudo anunciado em agosto, né? Ali junto com o evento também. É, disseram que o DNF Duel chega no meio do ano, o lançamento dele em junho, julho, por aí. E aí pode ser que eles aproveitem mesmo ali pra poder trazer mais informações sobre o jogo mesmo, conteúdos futuros, DLCs e tudo mais. Mas vai ser da hora, mano. Acho que vai ser um evento muito bom, a gente vai curtir pra caramba, a gente vai acompanhar pra caramba e todas as novidades, obviamente, a gente vai trazer aqui no canal pra vocês, minha gente. Então, agora, a gente quer saber, obviamente, a opinião de vocês, queridos inscritos aí. O que vocês pensam a respeito desse evento? Quais são suas expectativas pra esses jogos? Vocês acham que esses anúncios grandes aí que a gente comentou aqui nesse vídeo, novo jogo da Netherrealm, coisas relacionadas a Street Fighter 6, vocês acham que vai acontecer tudo na EVO mesmo? Vocês acham que vai rolar um pouco antes e na EVO eles vão engrandecer mais ali essas informações, trazer trailers mais robustos e tal? Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver. E não se esqueça, novamente, deixar o seu likezinho, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a educação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos com por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais. Amores! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend